E aí rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês, não vai ser bem os melhores momentos, mas vai ser um compiladinho aí das quatro partidas que a gente fez aí no campeonato, no primeiro dia do campeonato que a gente teve aí do Creators Cup aí, que é uma... que a gente, igual a gente teve de PUBG, um campeonato lá do Facebook, tivemos agora o jogo Fortnite, então eu chamei o cabelo pra fazer dupla comigo, a gente fez um nome muito engraçado, e aí a gente jogou esse campeonato totalmente na zoeira, a gente não tava buscando ganhar um campeonato, de ninguém, até porque a gente sabe que os caras que estavam lá, chamaram pessoas muito fortes, já eram fortes também, a galera joga todo dia e tal, vocês sabem que eu não jogo todo dia, mais igual antigamente, então espero que vocês gostem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e é isso, canal com nome novo, tudo novo, quer dizer, só o nome novo mesmo, mas os conteúdos vão ser a mesma coisa, vamos agregar tudo aqui novamente, então é isso, não esquece, tamo junto, rede de sucesso é tudo aí embaixo, like, compartilha, comenta aí, é nóis. Opa, nego já crachou, assim que eu gosto, pô, é só coisa, véi, que merda, nossa, tô lagando o Mike e o Hero, fio, é o bagulho que o Hero me passou aqui, que lagou tudo, ó, ó, uma Scarlight de ouro, que graça? Ah, não é de ouro não, pô, puta, você vai pegar o que, véi? Lógico que eu nem, mano, não sei, velho, tem uma M4 verde ali, se quiser, não, tô de acordo, relaxa, tô lagando o Mike e o Hero, véi, assim que é bom, véi, deu o desvio do estilo dos caras, isso é tudo tá, isso que é, meus queridos, relaxa, nossa, eu quero ver na hora da construção, filho, o like vai, ô, dropa, dropa K aqui, mano, você quer ficar com a Scarleta? Pode ser, véi, se eu tô lagando, eu vou deixar as paradas tudo contigo, véi, pior que a única coisa que tá lagado é o, é o jogo, véi, o resto tá tudo normal pra mim, ó, outro Rift aqui, mano. Não dá pra pegar, vamos aí, então, bora? Deixa eu só pegar, ah, vou de pump mesmo, mano, é melhor, bora. Vamos cair pra cá, ó, pra onde? Pra esse lado do fogo que tem aquelas coisas que eu comentei contigo, dá pra ficar voando, dá pra fugir tranquilo, tá vendo? Mas tá bem longe lá, véi. Eu sei, eu sei, mas a gente caminha por lá, vamos por dentro da cratera, é uma rota que normalmente muita gente usa, tá ligado. Se eu não me engano, aqui, ó, tem uns patinete. Não, ó, tem dois caras aqui embaixo, dois caras aqui embaixo da gente, dois caras aqui embaixo, não cai aí, não cai aí, dois caras aí embaixo, não cai. Tô caindo aqui, ó, onde eu tô, olha, onde eu tô caindo, não viu os caras. Você vai vir comigo aqui? Tô, tô chegando. Pega o carrinho, eu vou pegar o patinete, tá bom? Beleza. Vou falar que tá sem shield, véi, a gente tem que arrumar um shield pra gente. Não, relaxa, relaxa, vamos lá pro fundo lá, mano. Pega lá no fundo, vamos lá pro fundo. Eu vou entrar dentro do bagulho aqui, do fogo. Já, para aqui. Mentira? Eu não tô contigo, vem pra mim. Sim, é em mim, tá em mim, tá em mim, já era. Tô chegando, tô chegando. O cara constrói. Eu não consigo construir, mano. Nossa, tô fudido. Nossa, eu tô muito fudido. Nem vem pra cá, mano. Tá. Nossa, eu tô muito lagado, véi. Cê é louco. No chance, mano. Não dá nem pra construir, velho. Tem dois lá, mano. Ó, tem construção aí pra trás, fica ligeiro. Não se esquerda, não se esquerda. Não tem nem como construir, velho. Eu demorava, tipo, uns três segundos pra construir a parada. Tecnicamente, eu vou ficar tranquilo aqui, velho. Fica nessa casinha. Não, fica aí de boa, velho. Já passaram aí, né? O cara se matou. Provavelmente a safe vai fechar pra aí, onde cê tá, mano? Ou perto de você. Tem cara aí. Calma, fica safe, fica safe. Relaxa. O cara só usaram de suave. Fica na paz, fica na paz. Não, outra, cara. Boa cadeira. Nice, cabelo play. O ruim é que cê tá meio zoado aí, né? Nossa, sai daí, velho. Sai daí, na sua esquerda tem. Não, eu vou ficar nessa casa. Mais centralizado. Nice tryhard. Não é não? Se não for pra tryhardar, dá nem brinco, mano. Dá pra derrubar uns tiros, velho. Ah, cê não sabe quem que era a dupla também, pô. Ó, Padinha, para aí. Ó o hamster. Os caras não tão nem ligando. Os caras tão só hamsterizando, velho. Por isso que eu te falei pra pegar essa porra. Mas daí o cara vai ficar fazendo isso? Correndo assim, cabaninha de hamster? Que retardado, mano. Tá pegando colocação. Mas ninguém morre, mano. Ah, fechou pra mim, negrão. Já tá começando. Fechar pra tu é a pior coisa, eu acho. Não, não, não. Porque vai todo mundo concentrar aí. É gente demais. Cê tá maluco. Eu não... Nossa senhora. Olha as baits aí, ó. Nossa, velho. Foi bom, foi bom, foi bom. Jogou nice. Não, nossa, ele não... Ó, ele ficou com 50 de vida, velho. Como assim? Não, como? Não, ele te matou, pô. Não, mas ele... Ele tá com 50 de vida ainda. Ah, me... Relaxa, dá safe. Ó, tem gente que não abre pra coisa que falou lá. Olha o lag maldito. Que desgraça malditinha. Cara, se fechar pra cá, a gente consegue ir naquela cidade lá atrás, tá ligado? Ninguém. Cara, não tem ninguém pra esses lados, parece. Aham. Compartilho da mesma... Ah, não, velho. Eu deixei tu pra lá e tu vem pra cá, velho. Ai, cara. Ó, máquina azul. Peguei. Tática, vou pegar tática azul. Cara, pega as paradas pra tu aí, porque eu tô lagado. Mano, não adianta eu pegar nada. Ah, não. Tem cara aqui atrás, tem cara aqui atrás. Pra cá, ó. Vamos ruxar nele depois. Tem que ver se não é o cara que tinha que se matar também, né, mano? Às vezes pode ser também. Hum, pode ser. Não, mas ele pularia no começo, não no final. Ou não, mano. No final, porque daí não tem ninguém pra matar ele, tá ligado? Olha, esse aqui tá muito bom. Esse aqui tá bom demais. E aí? Vai, vai. Puxa lá onde eu marquei. Onde você marcou? Puxa mais pra cá. Vamos fazer a volta aqui pela direita. Tem cara aqui, ó. Nem vai, então. Vem pra cá, ó. Vamos passar pela viada aqui, né? Outro quer tretar. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tô ligado. Sai da bola. Vai, vai. Tretar com os caras aí? Vou, vou puxar. Eu vou ficar... Não, 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 não. É, às vezes a gente vai quebrando, né? Não, tô quebrando aqui embaixo. Não dá, mano. É muito lag. Tô com muito lag. Tô com muito lag, cabelo. Não... Voou, voou. Tem cara aqui, né? Aqui atrás de mim é o que voou você? Aham. Olha isso, cara. Tô com muito lag, mano. Eu acho que tô contigo. Vou curar, vou curar. Vou dar um vira, vou dar um vira. Tô curando. Pô, ele ficou muito miado, velho. Muito miado. Tô sem material. Se quiser eu dropa pro Tuque. Vem cá. Pode dropar o Japé. Vamos correr, velho. Dropei aqui. Vamos botar isso aqui. Tem um na casa e um embaixo ali, ó. Foi pra casa, foi pra casa. Tem mais de um na bit ali, velho. Aqui, aqui na esquerda. Tem mais um atrás, eu acho. Tem mais um atrás, eu acho. Tem embaixo de mim. Trinta e oito. Vamos pegar a bolinha e vazar, mano. Vem cá. Eu tô sem bola. Matei aqui. Tô muito lagado, velho. Eu vou voar, velho. Vai, pode ir que eu vou pegar a bolinha aqui. Não sei se eu chego, mas eu pego a bolinha. Cai pra aquela esquerda que eu falei. Pra direita, velho. Tô nada de cura, velho. Cura de vida. Vou pegar um chutudão. Tu quer... Tu tem chutudão? Puta, quase tu morreu, velho. Não, calma. Relaxa. Passar aqui. Nossa, tá treta ali na esquerda, mano. Ih, tem gente aqui na minha frente, hein. Vou pegar safe aqui e rodar uns ligations. Tem essas ligations também, velho. Tem pra mim? Tem sim. Tem negro na esquerda e tem aqui em cima, mano. Uma bola em cima. Eu também fudio de material. Preciso de material. Calma aí. Vou dar uma farmada aqui. Tem uma bola em cima da árvore, velho. Tão tretando aqui. Vamos mudar a third party, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou pegar. Pera aqui, me dá cover. Puta, ali, tá ali, ali na direita. Tô vendo. Eu tenho um chutão, velho. Tu consegue pegar de novo aqui? Consigo. Ó, chão. Aqui, ó, mais uma. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Aí, chão. Chão, chão, chão. Peguei. Cara, o que eu tava levando, velho? Pegar. Pegou? Peguei não, mano. Vamo cá, vamo dar third party. Foda-se, vamo dar third party. Bora. Vamo dar lag party mesmo. Aqui embaixo. Tem na direita aqui, velho. Cuida que tem aqui na direita. 76, o da esquerda. Vou pegar aquele lá. Vamo pegar, vamo pegar. Dei shield nele, na esquerda. Quebrei o jump. Tomei o do do dele. Onde é que tá o do dele? Fala comigo. Mais pra frente, mais pra frente. Deitei. Boa. Tá mais pra frente o do dele, mano. Lá na frente lá, o NE. Traz uma árvore ali, ó. Tá, vejo, vejo. Calma, para de atirar, para de atirar. Tô sem barra. Vamo lá, vamo lá. Vamo pegar, vamo punir, velho. Já já tive a pegar a vida. Será que aquele lá que tá lá? É, esse aqui na nossa frente aqui, ó. Não, não, para de atirar. 55 na vida. Tá miadaço, tá miadaço. Ó, peguei kill. Tá miadaço, mano. Tô tretando, tô tretando. Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima, vem aqui pra cima. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Ele tá levando, ele tá levando tiro, velho. Tu não acha melhor a gente dar uma parada? Tem um cara aqui na frente, ó. Tá paradão, velho. Vamo pegar a raia dele. Não, não, vamo pegar aqui, ó. Será que a gente puxa, velho? 20 pessoas. Atira nas costas, atira nas costas. 38, muito miadaço na vida, na vida. Tá miadaço aí, cabelo. Low zaço, mano. Derrubei. Muito miada, tá na vida ele. Esse aí que eu atirei. Ele tá na vida, tira nele, tira nele, vim. Mano, tá muito ruim pra construir, velho. Relaxa. Eu tô sem bala, mano. Tão me dando tiro aqui. Muito boa, velho. É isso aí, vim. Tô sem bala. Vou dar uma shield. Vamo lá, vamo fazer história, negrão. Peguei duas kills. Nem sei quem que eu peguei de kill. Também peguei duas kills, velho. Ô, vamo pegar isso aqui, velho. Ô, eu vou pegar, velho. É isso que eu ia falar, mano. Tem outro aqui na frente. Trava bala, trava bala, trava bala. Só tenho duas. Relaxa. Você matou o cara lá? Matei. O outro que tava na frente? Vou levar esse kit, vou levar esse kit, tá? Beleza, tô de fogueira. Tô de fogueira. Vamo subir, vamo subir, vamo subir. Tem cara na direita, hein? Aqui, ó. Ó o de carrinho aqui, ó. Vem cá, vem. Vem cá, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem aqui comigo. Vamos lá. Vou fazer aqui a parada. Aqui, ó. Mas aí, botei o dentro, cara. Eu não consigo gritar. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha isso, porque eu tô lagado, cara. Fica a bola de doce, tô na chão aí. Vem, pega aí tudo que você precisa e eu pego o resto. Tô lagadaço, mas não tem noção, véi. Vamo subir aqui, vamo subir aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso. Nossa, três pulo pra conseguir acertar um. Aqui, é bom que a gente tá no raizão, véi. Na esquerda, na esquerda. Na esquerda, tem na nossa esquerda aqui. Vamo punir, vamo punir aqui, ó. Não, não punir não, não punir não. Assiste a cara, assiste a cara. Puta, fechou full direita. Eu tenho jump. Eu acho que é bom aqui a gente usar o jump. Tem nega embaixo aqui. Na nossa construção. Aqui na direita, na nossa construção. Aham. Na construção aqui, ó, de pedra ali embaixo. Olha a bola, véi. Deixa, ó, vou botar aqui o jump, tá? Ó, na direita aí, na direita aí, ó. Vou botar aqui o jump. Vai. Um, dois, três, e foi. Plana, plana, plana. I believe I can fly. Plana, só plana, só plana. Desce flow aqui. Cadê tu, Vini? Tô aqui, morto. Relaxa. Vamos se juntar, Vini. Relaxa, tô chegando aí. Tem um cara em cima de mim, tá correndo atrás de mim aqui. Não, mentira, não tá, não. Cabelo, tô aqui atrás. Embaixo de uma mina aqui. Tô contigo, tô safe. Junta comigo, junta comigo. Tô sem material. Matei um. Opa, mataram o meu aqui, relaxa. Morri, mas sobrevivo. Pegaram a loot aqui. Mano, faz tua play agora, é só você e x2, mano. Nice. Segundo, pô. Pô, segundo, negão. Vamos nessa, caralho. Ô, jogamos certinho, velho. Cara. Não sei se vai ser uma boa aqui, não. Estão caindo aqui, mano. Ó, tem um boot aqui também. Ah, não, é o cara, é o cara, ó. Ele vai cair já pra se matar, já. Ah, são os caras, pode crer, viu? Ah, eles se jogam no fundo. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer. Mas tem ninguém aqui não, né? Tá safe. Tá safe, tá safe, tá safe. Eles se jogam no lago, tá ligado? É isso que eu te falei, animal. Não, velho, desculpa, então. Tudo bem. Paraquedas ruim aí, velho. Cai no começo lá, velho. Vamos lutear daqui pra lá, né, porra? Cara, a gente tá fazendo assim toda hora, relaxa. Não, antes do... Cara aqui, cara aqui. Nossa, tirou. 28 no shield, 29. Bolinha, bolinha aqui. Tá correndo. Quer puxar? Vamos puxar. Não, o safe, o safe, hein? Vem pra cá, vem pra cá. Saiu na bolinha, vazou na bolinha. Os dois? Não. Os dois vazaram. Vamos meter, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem alguma coisa pra eu curar aí? Eu tenho o vira-vira. Quer usar? É, acho que eu vou, mano. Trapa aí. Vem cá, vem cá, vamos descer, vamos descer. Tô, metido, 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 eu acho. Ó, fechou pra direita, velho. Eu vou descer. Acho que eu tanco pra ti. Esse tem bolinha, velho. Vamos puxar a atação aqui pro lado esquerdo, velho. Tá atirando, ó. Tô arrumando, velho. Deixa eu gastar bala, mano. Ok, só aqui embaixo. 25 na bola de trás. Não troca tanto, vão, vão... Eles vão subir e vão trocar com nós aí. Não, eles não vão, eles vão de bola. Vão sim, vão sim. Puta, a gente vai tomar um puta. Vão sim, eles estão lá. Estão lá? Então, subiu lá, fez o castelo. Só que a gente tem bola. Posso. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem puxando comigo, vem puxando comigo. Se eu for cantir, aqui a gente não pega mais. Vamos correr, vamos correr. Trocar no safe é zoado. Trocar no expert. Acabaram não. Ó, descendo, tô descendo, tô descendo da bolinha. Acabaram não. Pô, pegou o safe, vira nesses filha da puta, velho. Tá sem coção? Tô quase. Tô aqui na esquerda, velho. Na direita tem um aí. Desceu, ele desceu da bola. Eu vi, eu vi. Eu vou chamei. Tomei uma gostosa aqui. Nossa, 25. Aqui, Vini. Ah, não dá, mano. Nossa, ele tomou 125, velho. Aí, você me fodeu, hein. Ai, eu não sei o dele. Esse é o do squad, Vini. Esse é o do squad. Não, não é, não. É o dele. É o mesmo? É, sim, mano. Não, não. 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 Aí, você me fodeu, cara. Tinha um na sua direita e na sua esquerda. Você morreu, você me ferrou demais, mano. Não, o da esquerda eu matava, velho. Nossa, eu joguei mal. Nem, velho. O cara tá sem a bola, mano. Aí, a gente regaçou a bola desse cara, velho. O que a gente errou foi não ter ido pra bolinha. O que tu acha? Eu acho que aquele mapa lá foi bem bosta. Não devia ter ido pegar aquela merda, não. Real é essa. O cara tinha a vantagem da bolinha. A gente ficou o maior tempo gastando tiro na bolinha lá. E não dava tiro no cara. A gente devia ter comido eles ali, velho. No primeiro fight, tá ligado? Não adianta. Eles iam pegar a bolinha e vazar fora, igual eles fizeram. Não, mas não, não. A gente dava a pressão atrás e matava qualquer coisa de vez no ar. Matava de queda. Mil milhão de anos depois. Tem cara aqui. Tem cara na ponte. Na ponte, na ponte. Você quer trocar? Não, acho melhor não, né, mano. Ah, vamos ficar aqui, velho. Vamos dar uns tiros nele, velho. Vamos dar os postos. Será que a gente não leva um... De amparo? Tá vendo? Não, só escutei. Ali, ó. Tá vendo ali na frente? Aqui, ó. Eu vou tirar na ponte, velho. Se passar na ponte, eu vou tirar. É um só? Não, não. Ele tá aí embaixo. Tá vendo? Cadê o do dele, velho? Ele tá olhando pra nós, velho. Vamos atirar? O do dele, mano. Eu quero saber onde tá o do dele, velho. Tá aí embaixo ali, ó. Já vi, já vi, já vi. Vou atirar nele, velho. Olha pra... Ah, Robin. Ué, Yuri. Tomei sem querer, querido. É o lag, né, meu parça? Até eu tiro a cabeça ali. Ó, vamos pegar a bola e vamos meter no rio aqui, velho. Quer chudinho? Quero. Tá vendo que eu tomou, velho. Tô vazando aqui por baixo mesmo. Eu tô atirando em mim. Minha bola vai quebrar. Minha bola vai quebrar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Relaxa, relaxa. Tô comendo. Minha bola tá muito fudida. Muito fudida. Tem jump aqui, ó. Tem jump aqui na esquerda. Vem pra cima. Tô indo contigo. Vai querer pegar? Não. Os caras tão aqui na nossa frente, aqui, ó. Minha bola tá assim tirou, velho. Vamos dar volta tudo aqui pela esquerda, velho. Mas a gente vai pegar muita rotação, velho. Dropa essa bola aí. Pega a minha ou pega a sua. Não, 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 não. Melhor, cara. Eu tô lagado, mano. Quer pegar o canhão? Não, fica na bolinha, mano. Não, mas vamos ver se tem bolinha. Não, não, não. Foda-se. Tem aqui, ó. 12 nova. Ah, não. Escarelli, Ruxa. Eu já tenho, eu já tenho. Pode pegar. Ó, a bolinha aqui na frente. O que a gente não pode fazer? Vamos pegar o posto. Vamos ver se tem alguém no posto. Vamos ficar posto. Nossa, tem um monte de bolinha, velho. Brudaram na minha bolinha aqui. Vem cá, vem cá. Vem pra mim. Brudaram aqui, ó. Tão vindo aqui comigo. Vem pra mim, porra. Não dá, eles tão me puxando, porra. Tô chorando eles, velho. A gente tá voando aqui, cara. Vem nem pra cá, porra. Não dá, ele tá chupando em mim aqui, caralho. Não dá, velho. O cara tá chupadaço em mim aqui, mano. Tá ficando muito junto, então. Foda-se. Que porra é essa, mano? Que que tá acontecendo aqui, Brasil? Que que é isso, cara? Puta que é o pariu. Porra é essa, mano? Mano, eu porriu demais, velho. Vem, tu tá safe agora? Tô de boa, tô de boa. Vem cá, vem comigo, vem comigo. Vão pra cá, ó. Vá lá, ó. Lá pro fundão, lá pro ginásio. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui mesmo. De mesmo? É, só fecha ali. Cadê tua bolinha? Ah, foi pra casa do caralho. Tá, foda-se. Vou formar madeira aqui. Caraca, os malucos grudaram em mim. Ô, vou levar esse peido, hein, mano. Moleque, aquela hora que você falou, vem pra cá, vem pra cá. Os dois grudaram na minha bolinha, não conseguia correr, cara. Tava ficando puto já. Ah, velho, vou ficar aqui brincando também, tô nem aí. Traz a bolinha um pouquinho mais pra cá, velho. Pra não ficar muito lá na ponta. Muito troll, velho. Ah, cara. Não sabia que ia fazer isso, me perdoe. Ô, Vini, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Tá vendo lá em cima? Uhum. Vai. Muito lag, mano, cê viu? Não dá. Ô, demorou demais pra quebrar a sua. É, muito lag, mano, muito lag. Nem compensa fazer isso. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui atrás, mano. Tá, eu estou aqui. Não, não, não. Tá, eu estou aqui, não. 2-5-5 aqui atrás. Ó, tá aqui, tá vendo? Vamos ver onde ele tá. Se ele tá paradinho, tá vendo? Tá ali, ele tá ali. Deixa eu ver se eu tenho uma visão melhor. Ó, o jeito eu não sei. Vai, vai, vai. Ó lá, lá em cima, naquela. Vai. Vai, vai, vai. Ele tá se mexendo. É muito lag, mano, não dá não. Não, não, não. Esse foi, não foi nessa daí, mas é que eu não... Eu tava se mexendo. Tem cara aqui, ó. Ah, não, eu vou sair de hoje. Aqui, ó. Tô se pegando aqui, ó. Abre aqui, aqui, atira aqui. Aqui, ó. Ali na frente, vai. Ah, pegou a gente tinha bala. Sorry, meu. Pô, pra ficar dois ali tava difícil. Você pega a bola e vaza, mano. Eu vou jogar esse daqui agora. Abre pra mim. Vai, vai, vai. Pronto, abriu. Nossa, eu tô muito lagado, velho. Não dá, mano. É muito lag, velho. Eu tô jogando no 3G do celular, velho. Dá não, mano. 3G do celular é mais rápido ainda. Só mais você, cabelo. Vai que é tua, moleque. Ah, aí minha bolinha. Quebraram? Não, ó. Fugiu. Tá lagando, velho. Cara, 21 pessoas vivas, velho. Meu Deus do céu. O que que é isso? Tem nada de fogueira? Cura nada? Jump? Sei lá. O de hoje esse jump é onde? Meu amigo. Jesus Christ. Tá atrás de você. Acho que tem um. Tá atrás de você. Tá certo. Morreu pro gás. Morreu pro gás. Morreu pro gás. Ah, não, velho. Que é isso? Tinha acabado o material, velho. Eu vi que ele ia pular. Eu sabia que ele ia pular. Você deve ter pegado umas kills ali, mano. Os caras estavam sem vida. Ah, nem, velho. Eu sabia que ele ia pular. Ah, jogou bem. Jogou bem, mano. Olha isso, velho. Esses caras vão ganhar, velho. Tá mais um, velho. Surreal, mano. O tanto de gente que tem no tipo de bagulho. Eu não vi esse cara ainda não, velho. Eu não sei quem é não. Eu não sei quem é a dor de quem. Também não sei quem é esse cara não. Eu só matou, velho. Eu lá tô. Boa! Esse daí é Big Game Splay, sonho. Acabou o material. Vai, filha da puta. Passou. Porque eu passei, bicho. Ih, é dois e é quatro, velho. Enganhou. Mamute de novo, velho. Mamute aí, o Bruno. Ah, que porra. Esse cara... Esse mamute joga muito, velho. Ele que me matou na última. Ele te matou também, né? Foi. Ah, mas dava pra ter ali. Da hora essa dança, mano. Ah, mano.